Fazer chegada é satanada, movimenta e vem por cima Vai sentando, vem, vem, revolando e vai sentando, vem, vem, vem Fazer chegada é satanada, movimenta e vem por cima Vai sentando, vem, vem, revolando e vai, vai sentando, vem, vem E sentadão, mas sentadão e olha o movimento que ela faz jogando esse putão Sentadão, mas sentadão, olha o movimento que ela faz jogando esse putão Sentadão, mas sentadão, mas olha o movimento que ela faz jogando esse putão Chão, 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 chão Jogando esse budal no chão, chão, chão Vai, jogando esse budal no chão Vai, vovó E sentadão Mas sentadão Jogando a puxa do cavaco O alagoa no escoraco Fazer chegada é satanada Movimenta e vem por cima e vai Sentando, vem, vem, sentando E vai, sentando, vem, vem Fazer chegada é satanada Movimenta, vai, movimenta, vai E então vai Sentando, vem, vem, rebolando E vai, sentando, vem, vem E sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse budal Sentadão, mas sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse budal Sentadão, sentadão Mas olha o movimento que ela faz jogando esse budal no chão Chão, chão Vai, jogando esse budal no chão Vai, papai E sentadão Vai, sentadão E sentadão Ai, meus quizeram Chama na boca, menino Abra a bola e solta o chão Mano, meu primo, Everton Rila Tamo junto, hein Chama na boca Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau